você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito se inscreva para ajudar a melhorar o espaço dos nossos animais resgatados e assim conseguir resgatar mais e mais cachorrinhos de rua bora para o vídeo vocês também vieram a cor alegria vem cá belga gente olha aqui que a igreja fez ela tá perto de uma igreja igreja católica é olha que eles fizeram para o cachorrinho esse cachorrinho aqui ele é uma belezinha olha nem tá com sono olha lá ele é uma belezinha só que tá muito magrinho aí eu comprei salgado para ele comprei salgado eu vou eu vou dar para ele salgado eu tô com uma mão só tô sem o Douglas mas vamos ver se ele quer comer só a aguinha dele que eu vou ver se eu troco acho que o pessoal ainda não trocou então não toque muita água mas ração tem aqui ó a raça não vai querer salgado você quer que parte para você ó ó ó que gostoso e não quer não gente ele quer carinho ó e você não quer salgado não vou pôr no seu patinho ó aqui ó ó ó um pouquinho seu patinho aí ó vamos ver se ele quer o outro o outro é hamburgão comprei dois salgados gente com uma mão só é horrível mas cá estamos partir para ele ver o hambúrguer e aí se você quer né come que é que eu saia de perto para você comer como que tá magrinho ó a gente pode ser que ele coma depois for sair mas mesmo assim eu vou deixar aqui para ele comer ó os salgadinhos dele aqui tem ração e eu vou ver se eu compro água ali e troca essa água dele porque tá suja ó mas tinha água que tem água que também mas também tá suja então tá precisa trocar a lá tá dando de comer vou ver se eu sai de perto vou pegar o lixo lixo no lixo né vou pegar o lixo lixo vou pegar mais coisa vou tirar daqui que se não o mosquito vai juntar ó aí Max nome dele gente é o Max é Max não mas não é é ela então não deve ser essa casinha não deve que era dela é é é é